Vamos ver aqui os números da Multiplan, empreendimentos imobiliários, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. A receita subiu 12,7%, do um T23 para um T24, passou de R$ 464.784 para R$ 523.619, um crescimento de R$ 58.835. O lucro bruto subiu 15,8%, o lucro operacional mais 14,6%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro mais 31,7% e o lucro subiu 28,9% de R$ 207.202 para R$ 267.000, um crescimento de R$ 59.826. Margem bruta aqui, muito boa, de 84,01% para 86,37%, subiu 2,36 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,17pp e a margem líquida cresceu 6,42 pontos percentuais, muito boa a margem líquida também, de 44,58% para 51%. Números bons aqui na base anual. Aqui na base trimestral do 4T23 para um T24, a receita recuou 8,2%, de R$ 570.556 para R$ 523.619, uma redução de R$ 46.937, natural aí, né? Questão de sazuralidade mesmo, o 4T costuma ser mais forte, porém a base anual foi muito boa. O lucro bruto reduziu 8,1%, lucro operacional caiu 0,8%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 3,2% e o lucro do período caiu 11,7% de R$ 302.580 para R$ 267.000, uma redução de R$ 35.552, Margem bruta subiu 0,12pp, margem operacional cresceu 5,09 pontos percentuais e a margem líquida recuou 2,04pp, passou de 53% para 51%. Novamente aí, questões de sazonalidade, do 4T para 1T aí no segmento, é natural realmente ter aí quedas, variações negativas, porém aqui a base anual foi muito boa. Vamos ver a DRM, resumir daqui alguns detalhes de um T23 para um T24. A receita subiu 12,7% e os custos reduziram 3,9%, muito bom, de menos 74.320 para menos 71.388, redução aí de 2.932. Com isso, o lucro bruto subiu 15,8% de R$ 390.463 para R$ 452.231, ganho de R$ 61.768, Despesas receitas operacionais aqui aumentaram 20,5%, com isso o lucro operacional subiu 14,6% de R$ 310.789 para R$ 356.257, Um aumento de R$ 45.461, crescimento. Adicionando aqui, despesas financeiras, resultado financeiro negativo de menos R$ 67.740, reduziu para menos R$ 36.129, muito bom, uma redução de R$ 31.611, em despesas financeiras, ao menos 46,7%, fechou o resultado, antes dos tributos sobre o lucro 31,7% maior de R$ 243.049, para R$ 320.128, um crescimento de R$ 77.079, Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 207.238, para R$ 267.000, um crescimento de R$ 59.829, ou R$ 28,9% a mais, e atribuído aos sócios de R$ 207.202, para R$ 267.000, um crescimento de R$ 28,9% também, ou R$ 59.826, Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação, um T24, R$ 0,44, R$ 0,44, receita últimos 12 meses R$ 2.088.000, com lucro de R$ 1.080.000, uma margem muito boa aqui de 51,7%, um ponto bastante forte aí, a margem líquida. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,80, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 24,19, um PL aqui de R$ 13,45, o Multiplan costuma ter um PL realmente um pouco mais elevado, né? Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10. PSR, 6,96, acho bem elevado esse PSR aqui, hein? Em relação às receitas aí, um PSR elevado, novamente aí sempre levado em consideração o histórico também da empresa, e observar os pares também no setor, né? PVP, 2,05, valor patrimonial por ação R$ 11,80, ou seja, estamos pagando 105% a mais, estamos pagando R$ 24,19 por uma ação que vale R$ 11,80, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui acima de 2, acho um pouquinho elevado, um PSR acima de 2, eu já fico de olho, aqui está bem elevado, hein? 6,96 e um PL um pouquinho elevado aí para os padrões atuais da economia, né? Porém, novamente aí, sempre observar a média histórica aí dos indicadores da empresa, né? E os pares no setor também. Retorno sobre o patrimônio líquido, 15,2%, um retorno ok aí, em torno de 15%, acima de 15% é um retorno interessante. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva de 153.707, capital social realizado não teve alteração do 4T23 para um T24, número de ações também permanece o mesmo, valor de mercado 14.532.000 com dividendos de 4,4% nos últimos 12 meses. E observando aqui, uma dívida líquida de 1.993.000 com patrimônio líquido de 7.087.000 está em 28,1%. Números ok, né? Indicadores aí, eu acho um pouquinho elevado aí, né? Observando aqui PL, PSR, mesmo PVP aí, porém, novamente aí, sempre observar o histórico da empresa, né? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 27,87, com base na cotação 24 e 19, uma queda de R$ 3,68 ou menos 13.2%. Um ano antes valiam R$ 25,15, uma redução de R$ 0,96 ou menos 3.8%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 20,71 e fecharam o ano valendo R$ 28,42, um ganho de R$ 7,71 ou 37.2% a mais. Então, elas acumulam queda de 3.8% de um ano para cá, ok? Observando aqui, DRE resumida, a receita subiu 12,7%, o lucro bruto subiu 15,8%, o lucro operacional mais 14,6% e o lucro subiu 28,9%. Porém, aí, apesar do crescimento aqui nos números, em contraste aqui com o acúmulo de menos 3,8% de um ano para cá, observar aqui os indicadores, né? Eu mencionei aí o PL, aí, acho que está um pouquinho fora dos padrões atuais da economia e do mercado, um PSR bastante elevado e o PVP aqui também, acima de 2, aí também é um ponto de observação, né? Vamos ver o gráfico aqui, ó. Aqui no comecinho, 2024, dia 2 de janeiro, aqui, ó. R$ 27,87. E ela vem, basicamente, corrigindo aí, né? Comparando aqui com o Ibovespa aqui, ó. Ibovespa aqui, final 2023, comecinho aqui, 2024, dia 2 de janeiro. Ibovespa aí vem corrigindo, porém, a Multiplan teve uma correção aí bem maior, né? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,9% de 464.784 para 487.624. E o lucro subiu 19,3% de 207.202 para 247.232. E aqui para o 3T23, a receita subiu 3,9% para 506.604. E o lucro subiu 6,5% para 263.375. E aqui para o 4T23, a receita subiu 12,6% para 570.556. E o lucro subiu 14,9% para 302.580. E aqui já observamos do 4T23 para o T24. Muito obrigado por sua atenção. Seja muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.